No dia 7 de março, no Museu da URGS, foi realizada uma atividade de acolhimento para os estudantes indígenas aprovados para ingresso em 2019. Ao todo, oito candidatos foram selecionados para os cursos de Geografia, Serviço Social, Direito, Educação Física, Medicina, Biologia, Enfermagem e Odontologia. Eu acho que é quebrar o estranhamento com a universidade, que os alunos vêm não apenas do interior, mas muitos vêm de escola indígena, cuja metodologia de relação com esse mundo acadêmico não é o mesmo. Então, é de forma tão importante que eles se sintam bem à vontade para estabelecer as relações com a universidade de uma maneira mais rápida. Então, a gente, ao longo dos anos, vem tentando melhorar essa recepção no sentido de que eles se sintam acolhidos aqui, que a gente possa passar também as informações necessárias para entrar nesse mundo da universidade, mas que eles sintam que aqui é a casa deles também, que eles podem viver e trazer para nós a cultura deles para a gente fazer essa troca, esse diálogo intercultural. O maior desafio de ambas as partes é essa integração de culturas. A universidade abre as portas para uma nova cultura, nós recebemos, mas nós também temos muito a aprender com o diverso, com esse diferente que faz parte desse nosso todo social. Então, diferentes valores, diferentes modos de compreender a realidade, de enxergar, de sentir a realidade, padrões distintos daqueles que a gente costuma, está acostumado a operar no cotidiano, no nosso cotidiano. É uma escolha autônoma que as comunidades indígenas têm, de fazer, de escolher os cursos que mais são compatíveis com a expectativa da terra indígena, que são mais compatíveis com a natureza da formação que eles querem. Há uma tendência, sempre que acontece, haver uma hegemonia das escolhas dos cursos na área da educação e na área da saúde. Medicina, todos os anos são escolhidos, pedagogia, ultimamente enfermagem, ciência social, educação física, direito. Então, são áreas consideradas estratégicas para a formação dos estudantes indígenas. E esse acolhimento aqui, nós íamos convivendo e vamos primorando. Primorando, o que quer dizer? Formando as professoras que são da URIs aqui, mostrando o que é ser caigã, o que é ser guaranê, o que é ser charrua, o que é ser chocré. Que é um convivência bem diferente, né? É com harmonia, né? Com coletivo, né? E esse nós queremos, queremos não, compartilhar com os professores daqui, para eles entenderem. Para mim está sendo legal, porque aí a gente conhece as outras pessoas que vão poder ajudar a gente aqui na universidade. E a gente já vai se enturmando também, vendo que tudo que a gente precisar, a gente tem a quem recorrer aqui também. Significa muito, na verdade, né? Quando alguém passa em uma área indígena, tipo, quando alguém passa, vai lá para os lideranças e diga ó, eu passei, me ajuda aí, eles são sempre dispostos a ajudar. Vai lá, não desista, vai lá, tem que representar a nossa área, volta. Para um dia se transformar em uma pessoa grande, né? Para ajudar nós, ajudar os mais novos, que também estão... Vamos seguir esse caminho, vendo vocês e falar.